E aí seus lindos, senhores, bem-vindos a mais um vídeo de The My Cry 5 aqui no canal E pessoal, dessa vez eu vou estar comentando aqui um pouco da gameplay que saiu do Virgil Desculpa E bom pessoal, tipo, primeiramente o que a gente pode ver aí A Force Edge, ela não vai ser na forma verdadeira dela Ele vai estar usando ela na forma espectral, tá? E, cara, eu achei a Beowulf, sei lá, um pouco diferente Sei lá, com os detalhes roxos Tipo, eu não tenho certeza se ela tem esses detalhes mesmo no The My Cry 3 e no 4 Porque que eu me lembro e não tem, tipo, é só branco Mas enfim, pode ser a Beowulf que a gente conhece Ou, sei lá, pode ser a versão mais forte dela Não sei Pode ser que sim, porque se fosse só pra trazer as armas de volta As armas do Virgil Eles teriam trazido a Force Edge na forma verdadeira dela Daquela forma A espada mesmo, não na forma espectral Então, eu acho que isso pode indicar que É a Beowulf, só que uma forma mais poderosa Uma forma diferente, talvez E tem uma parte, pessoal, do vídeo Que eu vejo que o Virgil, tipo, ele tá com o braço do Nero na mão Então, tipo, eu não consegui prestar atenção se era um ataque ou uma provocação dele Mas, tipo, mais uma coisa legal, pessoal Que a gente vai ter o DT do Virgil, que é o Sin Devil Trigger Vamos ter ele se transformando no V E vamos ter aquela forma onde O Virgil ficou com aquela sombra seguindo a gente Aquela sombra espectral dele Então, nós vamos ter, basicamente, quase Três tipos de DT diferentes, né? Do que eu notei com o V Tipo, a gente não vai simplesmente se transformar nele E sair lutando Tipo, a gente vai fazer Tipo, um ataque especial E em seguida ele vai se transformar de volta em Virgil Mas é isso, pessoal Eu só vim trazer essas informações rapidinho pra vocês Pra atualizar vocês, né? Porque o último vídeo não tava 100% certo Porque as imagens não estavam muito boas Então, só pra atualizar vocês, tá? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Até mais, falou e... Fui!